Tudo registrado pelos dois estabelecimentos, inclusive. Como você disse, foi num período aí de meia hora e esse bandido não teve a preocupação nem de trocar de roupa. O primeiro foi em Senador Canedo, numa ferragista de Senador Canedo, e as imagens mostram, né, ele ali com o objeto na mão. Ele pega alguns materiais da ferragista, simulando ser um cliente, até conversou com o dono. Ele coloca um objeto ali no balcão, né, onde o dono tá conversando com outro cliente, atendendo outro cliente. E ele fica ali rondando a loja. E aí, em um determinado momento, ele pega uma parafusadeira e coloca dentro da roupa. Ele pega essa parafusadeira primeiro, coloca ali em outra parte da loja, né, e aí vai ali rondando, fingindo realmente ser cliente, tentando despistar ali todos os olhares a ele, né, enquanto o dono atende outro cliente. Depois ele volta lá onde ele tinha colocado esse material, coloca dentro da roupa. E aí, Natália, ele foi até o dono da loja e falou, ó, eu vou ali fora rapidinho pegar meu celular para fazer o Pix, para pagar esses materiais aqui que eu peguei. O dono, claro, né, acreditando aí, né, na boa fé desse suspeito. E aí, ele foi no carro, mas ele não voltou mais. E aí, Natália, meia hora, cerca de meia hora depois, ele veio nessa outra ferragista aqui em Goiânia. Uma, a distância entre uma e outra é pouco mais de 10, 15 minutos. Ele veio aqui para essa outra ferragista, a gente também tem as imagens do circuito de segurança que mostram ele nesse outro estabelecimento aqui, onde ele não fez muita cerimônia, não, viu? Ele pegou aqui um rolo de fio no valor de 250 reais e saiu assim, ó, na maciota mesmo, sem preocupação com nada. O dono dessa loja aqui de Goiânia, o Kaique Roberto da Silva, ele, inclusive, está aqui com a gente, vai falar um pouco mais. Porque ele também, né, Kaique, falou para você que ia no carro buscar o celular para fazer o Pix. Ou seja, falou a mesma desculpa, o mesmo golpe também para o dono lá do Senador Canedo. Bom dia para você. Bom dia. Então, esse rapaz chegou, passou, quando pediu a mercadoria, na hora que eu virei as costas, ele simplesmente pegou a bola de fio e colocou na sopa. Veio no caixa, somou, falou, não, tranquilo, vou no carro, vou pegar meu celular para vir passar o Pix. Na maior cara de pau, sem tampar a cara, sem nada. Ou seja, ele fez o mesmo, aplicou o mesmo golpe e com um tempo aí, meia hora, primeiro foi lá em Senador Canedo, depois voltou aqui e fez a mesma, cometeu o mesmo tipo de furto, né, colocou ali na roupa, sem cerimônia mesmo, na cara dura. Com certeza. E pelo jeito já é experiente, né, porque para fazer esse mesmo golpe em vários lugares, chegar na cara dura e usar sempre o mesmo golpe, até a mesma roupa, a única diferença foi colocar um boné, mas para provar que o cara já é bem esperto nesse ramo que ele faz. Com a mesma roupa, inclusive, Natália, ele não teve nem essa preocupação. A gente acredita, na verdade, que ele aplicou esse furto, né, que ele furtou essa parafusadeira lá em Senador Canedo, na Ferragista, inclusive o prejuízo lá foi de 450 reais e ele veio a pé até aqui, porque foi o prazo, na verdade, dele vir até aqui, essa outra ferragista, aplicar esse novo furto com você, né, Kaique? É, que eu puxei nas câmeras, não foi nada, não vi nada dele chegando, ele veio por trás, as câmeras mostram ele passando, na hora que ele vê o rolo, a oportunidade de fazer mais um furto, ele entra na loja e comete mais um. Kaique, como é que você descobriu que você tinha sido vítima desse furto? Quando ele entrou, me deu um calafrio, aí eu pedi até meu pai, estava na hora, pedi ele para olhar, aí ele foi para o rumo do cara, mas até então nada suspeito. Quando foi à noite, umas nove horas, mandaram um vídeo dele no grupo, que foi desse colega meu lá da outra ferragista, aí eu falei, não, vou olhar aqui, na hora que nós olhamos, foi visto que ele pegou o rolo. Inclusive, Natália, o outro dono, né, estava conversando com a gente mais cedo e ele só percebeu esse furto, porque à noite em casa ele estava olhando as câmeras de segurança e viu a prateleira um pouco vazia, aí ele falou, não, deixa eu olhar aqui como é que foi o dia, né, durante o dia, porque eu tinha deixado a prateleira ali arrumadinha, com todo o estoque ali bonitinho, e aí foi aí que ele percebeu e foi ele então que mandou no grupo e vocês acabaram percebendo que se tratava do mesmo criminoso, né, Kaique? Sim, aí inclusive fui nos comerciantes aqui, meus amigos, perguntei se eles tinham visto, puxaram as câmeras, mas algumas não tem, então não foi constatado, não tenho certeza. E como é que fica a sensação aqui de vocês com esse tipo de crime, que é um crime, foi muito rápido, né, a ação dele é muito rápida, coloca ali dentro da roupa, se passa por cliente e vocês ainda ficam com essa sensação, né, de, tem que confiar no cliente às vezes, né, e acaba sendo vítima aí desse tipo de criminoso, né? E aqui o cliente tem a liberdade de chegar e ficar à vontade na loja, e por isso a gente jamais suspeita, né, de alguém. Quando ele veio, na mesma hora já deu calafrio, então não é sempre que a gente vai ter a sensação, mas uma hora ou outra a gente tem. E mesmo você tendo calafrio, você não abordou ele na hora também, né, na hora que você sentiu o calafrio, você falou, não, deve ser alguma coisa à toa, vou deixar, claro, o cliente ficar à vontade na loja. Sim, só pedi pro meu pai ficar de olho, mas não viu nada na hora, hein, como foi muito rápido, só percebendo depois. Natália, alguma pergunta? Tenho, Camila, porque é o que o Kaique tá dizendo aí, que às vezes o cliente entra, e a maioria das vezes são homens mesmo, que estão fazendo uma reforma ou que trabalham com isso, e tem essa liberdade de entrar, escolher o produto, vai até o caixa e faz o pagamento. Nesse caso aí, nessa ferragista, na maioria das ferragistas aqui, que a gente percebe, é que não tem vendedor, né, alguém que acompanha esse cliente ali pra ver o que ele quer, o que ele precisa. Na verdade, o cliente fica à vontade, só vai ao caixa e faz o pagamento. No caso do Kaique, também é só ele na loja, não tem ninguém que ajuda, como é que é isso? Kaique, na sua loja, é só você que atende? Você falou que você tava com o seu pai, e é só vocês que trabalham aqui, porque a Natália tava explicando pra gente, né, que na maioria das ferragistas, ah, o cliente ele fica muito à vontade, ele pega ali o material, muitas ferragistas, né, Natália, inclusive tem o material na rua mesmo, na porta, na calçada, coloca ali exposto os produtos, a pessoa pega e leva até o caixa, então não tem um funcionário pra ficar acompanhando ali no pé desse cliente. Como é que funciona aqui na sua loja? Aqui é só família, quando não é eu, é meu pai ou minha mãe, meu irmão, aí então a gente nem suspeita de ninguém, todo mundo fica à vontade, eles chegam, fica à vontade na loja, eles escolhem o produto e levam até o caixa. E agora como é que vai ficar essa situação pra vocês? Agora vocês vão ficar um pouco mais de olho, infelizmente, né, isso faz com que o comerciante fique um pouco, tenha que ter um pouco mais de cuidado, como é que fica essa situação agora pra vocês? Agora a gente vai ficar de olho em todos, né, porque, infelizmente, depois de um prejuízo desse, que com certeza não foi o primeiro e nem será o último, a gente vai ter que tomar mais cuidado. Pois é, Natália, o prejuízo aqui pro Kaique foi de 250 reais, na outra ferragista foi de 450 reais, e aí eles fizeram o boletim de ocorrência e a polícia militar tá atrás desse bandido, viu, Natália? Torcemos, então, pra que ele seja localizado e pare de fazer isso. Obrigada, Camila, pelas informações, agradeça também ao entrevistado.